Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Eu sei que eu estou um pouquinho atrasada hoje, porque hoje é dia de festa aqui na Feitiço de Pano. Às 16 horas estaremos esperando você para a inauguração de nossa Casa de Bonecas em Caxias do Sul. Na nossa Casa de Bonecas eu estarei apresentando todos, todos os projetos, todos os projetos e todos os produtos da Feitiço de Pano para você conhecer a nossa casa e a nossa loja virtual. Eu me atrasei um pouco porque o meu assunto é só a festa de hoje, certo? Bom, mas vamos lá, vamos começar a nossa aula. Então, se você gosta de participar daquele sorteio para ganhar algum presentinho no final, é importante compartilhar para a gente chegar a 200 alunos em nossa sala de aula, ok? Então, nós vamos continuar a nossa aula. Feitiços com Maracolto agora é um programa que estará presente todas as manhãs de terças e quinta às 10h30. Se não houver um atrasinho como houve hoje, não é mesmo? Nós estamos fazendo a nossa querida boneca estrela, onde ela usa o seu pijaminha todo fofo, né? E o tema de hoje, eu já deixei o molde do corpo dessa boneca. E hoje, quando a gente gravar esse vídeo, eu vou colocar de novo o link do molde do corpo da boneca para você fazer a sua, certo? Bom, o tema da nossa aula de hoje... Bom, primeiro eu queria dizer que nós estamos fazendo essa boneca aos poucos, para que eu possa, para que nossos programas não fiquem muito extensos. Porque você sabe que eu adoro conversar, certo? Então, o tema, o que nós vamos começar a montar o corpo de nossa boneca e te apresentar aquelas dicas muito, muito importantes que diferenciam o nosso trabalho, que faz a nossa boneca ficar fofa e com aquela simetria de detalhes, o nosso, nós teremos, vamos encantar e feitiçar cada vez mais, não é mesmo? Então, olha só o que eu já fiz, espero que você, que participou da aula de terça-feira, já tenha adiantado essa boneca estrela para a gente continuar junto no nosso passo a passo. Olha aqui, ó, eu enchi o meu corpinho. Lembra que eu falei que a aberturinha tinha que ser pequena e tem que deixar esse pescoço bem durinho? Olha aqui a minha cabecinha. Eu enchi a cabecinha, tá bem dura e firme. E olha aqui os meus pezinhos. Gente, olha só o charme dessa perna, toda contornada, com joelhinho, olha só. E olha só que bonitinho o contorno do nosso pé. Que bonitinho. Também, já enchi, os nossos dois bracinhos. E a aberturinha, que nós vamos fazer diferente nessa boneca, porque eu fiz a aberturinha bem pequenininha aqui, que quando a gente posicionar no nosso corpo, essa aberturinha, ela vai se esconder. E isso faz com que o nosso trabalho seja mais produtivo, né? Mas gosto muito também, em algumas modelagens, que eu já dei de presente pra vocês também, de fazer aquela aberturinha, deixar uma aberturinha aqui atrás, onde nós iremos fechar com pontinhos invisíveis. Mas quem não é muito craque no pontinho invisível, pode fazer as aberturinhas em espelho. Lembrando que teremos um braço direito e um esquerdo. A mesma coisa para o nosso pezinho. A aula de hoje é pra te ensinar com uma dica muito especial, como nós vamos bordar esses dedinhos. Eu sei que você já sabe bordar o seu dedinho, o seu pezinho. Mas eu quero mostrar pra vocês como eu faço. Porque essa dica é outro feitiço, certo? Então, vamos começar. Com licença, essa bonequinha aqui. Vamos passar as coisas pra cá. O que que eu vou... Primeiro, eu vou mostrar pra vocês uma coisa importante. Olha só. Bom, primeiro, você também vai fazer os seus buraquinhos, né? Você vai fazer o seu buraquinho aqui. Quanto menor, melhor, né? Esse buraquinho aqui, ele ficou mais caprichadinho, menorzinho. Você, quando você fizer, tem que fazer essas aberturas em espelho também. Então, o seu primeiro passo vai ser colocar pra sua frente os dois pezinhos assim, ó. Lembrando que no lado que você fez a abertura, o dedão do pé, que é o dedo maior, ele vai ficar pra dentro, senão você vai bordar torto, certo? Então, olha só. Eu já bordei um pezinho aqui, e agora eu vou bordar o outro. Bordar significa, nesse caso, marcar os dedos do pé. Bom, olha só. Se você fez até aqui o seu passo a passo correto, que a gente já costurou isso na aula passada, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma coincidência, após desvirar, nós vamos ter uma coincidência das costuras aqui, ó. Certo? Então, olha como é que nós vamos marcar. Neste modelo de pezinho, lembra que a gente contornou a costura, deixando mais ou menos meio centímetro de margem de costura. E depois a gente desvirou, ok? Como que nós vamos fazer pra marcar esses dedinhos? A minha abertura, ela tá aqui, significa que aqui eu vou ter o dedão do pé, desse lado eu vou ter o dedão do pé. Olha só, gente, eu vou mostrar pra vocês como eu faço. Você vai usar uma caneta marcadora, essa minha caneta marcadora, ela é traiçoeira, porque ela apaga sozinha, sem o calor. Também, se dependesse de calor, aqui em Caxias do Sul, está fazendo um friozinho hoje. Bom, o que nós vamos fazer? Você vai pegar uma régua e vai marcar aqui no seu pezinho, né, da ponta, da ponta, daqui até aqui, mais ou menos uma medida de um centímetro e meio a dois centímetros. Então, o que que você faz? Você faz, você vem com a sua caneta marcadora, daqui a pouco eu vou posicionar melhor o celular aqui, pra você fazer um foco no que eu estiver fazendo, ok? Bom, então, por enquanto, dá pra me mostrar assim pra vocês, certo? No lado que vai ser o dedão, que é o lado da abertura, que no meu caso vai ser esse lado aqui, né, repetindo onde eu fiz a aberturinha ali, o que que nós vamos fazer? Nós vamos vir com a caneta marcadora, observe que daqui pra cá, onde vai ser o dedão, nós vamos bordar dois dedos. E daqui pra cá, que vai ter o dedinho pequenininho, nós vamos bordar três dedos. Então, olha só o que que a gente vai fazer. Em mais ou menos um centímetro e meio lá de baixo, no mínimo um centímetro e meio, ó, vou fazer aqui, ó. O que que eu fiz aqui? Eu fiz uma marquinha bem no centro desta ponta à costura, porque daqui até lá embaixo eu vou ter um dedo, correto? Do outro lado, o que que nós vamos fazer? Daqui até aqui, nós vamos ter que dividir da costura, dessa costura até a outra costura lateral, nós vamos ter que dividir em dois, em dividir com dois pontinhos centrais, né? Então, deixa eu fazer aqui, ó, já mostro pra vocês entenderem bem. Olha só, o que que foi que eu fiz, né? No outro lado, eu fiz dois pontinhos meiando a distância daqui até aqui. E observem de cima, que saindo da margem, dessa margem aqui, ó, daqui até aqui, eu tracei um centímetro e meio, você pode ir até dois centímetros, se os seus dedos ficarem mais longos. E, novamente, eu marquei dois pontinhos ali do outro lado, correto? Essa é a nossa marcação. Bom, eu faço normalmente só essa pontinha, mas olha só o que você pode fazer também. Você pode, já mostro, peraí, você pode vir com a sua caneta marcadora, e traçar, pra quem tá começando a aprender a fazer isso daqui, é interessante, vir com a sua caneta marcadora, olha lá, e fazer esses tracinhos até lá embaixo, que é onde você vai ser, onde você vai se guiar o trajeto da sua linha. Vocês vão ver o efeito popinho que vai ficar aqui. E isso é pra todos os pezinhos, certo? Bom, o que que linha você vai usar? Hoje, eu vou tá usando uma linha resistente. É uma linha de poliamida, 100% poliamida. Como ela é muito resistente, eu não preciso de trabalhar com essa linha dupla, né? Mas posso também trabalhar com a linha dupla, pra marcar os nossos dedinhos. Então, você vai precisar de quê? Pra vocês, nós podermos, deixa eu ver se nós vamos, você acha melhor a gente bordar com uma? Vamos bordar com essa linha marrom, vai ficar legal. Porque o tecido é marrom, você pode escolher a cor da linha que você quiser. Como, pra ficar mais nítido, geralmente, eu bordo com uma linha só, se for poliamida. O que que eu vou fazer aqui? Pra essas duas linhas, pra nossa pontinha não escorregar, eu vou dar um nozinho. Mas, se você bordar apenas com um fio de linha, não precisa desse nozinho. Nessa etapa, é bom você se garantir pra não faltar linha. Então, é melhor você cortar, uhul, uma linha bem grande. Então, olha só o que que a gente vai fazer. Gente, a minha caneta, ela é mágica mesmo. Ela tá sumindo, ela tá sumindo as marquinhas. Deixa eu reforçar isso aqui, pra mostrar. Eu vou ficar reforçando a todo momento, certo? Para que vocês entendam o que eu estou fazendo. E agora, então, o que que eu fiz? Eu reforcei os meus dedinhos, certo? O que que nós vamos, vocês vão ver que efeito bonito que vai dar isso daqui. Então, nós estamos aqui com a linha. E agora, eu vou, com licença, estrelinha. Eu vou descer um pouco aqui a nossa câmera. Para mostrar pra vocês, né? Para mostrar pra vocês como que nós vamos bordar este dedinho. É muito especial, certo? Então, vamos posicionar... Deixa eu me aproximar da tela. Deixa eu posicionar este foco aqui. Opa! Parece que vai dar legal assim. Deixa eu ver a nossa luminosidade. Silvia, você vai observando aí pra mim a luminosidade? Porque aqui eu já perco o que eu tô filmando, né? Certo? Então, olha aqui. A Silvia vai acompanhar na tela o que vocês estão vendo, certo? Então, o que que nós vamos fazer primeiro, gente? Na região, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou preocupar em bordar e você ver se elas estão vendo direitinho, tá, Silvia? Silvia! Vamos começar ali pelo dedão, certo? Então, nós vamos... Nós vamos... Nós vamos vir com a agulha. E na parte de baixo do pezinho... Na parte de baixo do pezinho, já mostro. Na mesma altura que você fez aquele pontinho... Peraí, aqui, ó. Na mesma altura que você fez aquele pontinho, eu vou vir com a agulha e vou atravessar. Vou sair naquele pontinho, certo? Mas aqui tudo se agarra. Você já sabe que essa feiticeira é a professora mais bagunçada que tem nessas lives. Então, olha aqui, ó. Então, nós vamos puxar, certo? Nós vamos puxar aqui, ó. Aqui, sai naquele pontinho. E nós vamos deixar aqui um pedaço, um pedaço mais ou menos desse tamanho de linha. Sem passar, correto? Aí, o que que você vai fazer? Você vai vir ali naquele traço, tá bom assim? Você vai vir... Vou parar de olhar pra tela, que isso não me atrapalha. Você vai vir ali naquela linha que você marcou, ó. E você vai manter esse desenho da linha. Vai lá atrás, onde você saiu com a agulha. E vai atravessar ali, ó. E vai sair mais ou menos no mesmo cantinho. Vai sair mais ou menos no mesmo buraquinho aqui, cantinho. Vai sair mais ou menos naquele buraquinho que você fez a saída, né? Aqui, nós estamos fazendo com linha dupla, mas se você for só com o fio, vai ficar mais fácil pra quem tá aprendendo. Eu quero fazer com linha dupla, pra ela ficar mais nítida aqui pra vocês, correto? Então, olha só. Vou manter essa posição aqui, parece que vai ficar legal. Olha lá. Então, a gente vai... Aí, o que que vocês vão observar? Que essa linha aqui, ela vai querer ficar escorregando pra lá, certo? E você vai querer que o seu dedo fique bem reto aqui, ó. Então, o que que você vai fazer? Você vai vir aqui, vai colocar ali, mais ou menos no mesmo lugar que você saiu, correto? Né? Tem alguma perguntinha? Não, tá bem bom. Tá bem bom assim, então eu não mexo. É, não mexo. É, você vai vir aqui, ó. E você vai sair com a agulha bem naquela costura e bem próxima, ó. Ó, isso. Você vai sair naquela costura ali, ó. Ó, observe. Eu saí com a agulha, a ideia é essa daqui, ó. É marcar que esse... Que essa linha não escorregue pra lá. Então, você sai ali bem próximo. Você sai bem próximo da sua reta. Tá vendo, ó? Você sai bem próximo da sua reta. É o inventante fazer linha dupla pra... Aqui, ó. Porque esse aqui vai ser o dedão. Ele vai ser o maior dedo que a gente quer. Então, a gente tem que puxar ele bem, bem pra cá, ó. Pra ele ficar reto, né? Tem que ficar bem... Puxar ele bem pra cá. E a ideia é que você segure esse dedo. É que você segure aqui, ó. Bem na reta da costura. E vai sair lá embaixo depois. Se você não estiver entendendo agora, já, já você vai entender direitinho. Fui inventar de fazer colher. Eu gosto de complicar, né? Ó. O que que eu fiz aqui? Eu saí lá embaixo. E observe que eu já tenho aqui o meu primeiro dedo marcado. Tá vendo? E quando a gente faz aquele pontinho aqui, essa linha, ela vai parar de escorregar pra fora. Aí, o que que a gente... A gente tá sempre segurando aquela linha que a gente deixou lá embaixo, né? Porque a gente não quer perder. Olha só. Aí, a gente vem aqui e marca. Nós estamos marcando o nosso primeiro dedo. Tá vendo? Deixar na mesa, assim. É, parece melhor. Parece melhor. Então, aí, eu travei esse dedo. Dedo. Observem que a linha que eu desenhei, ela tá aqui, ó. Então, se eu tivesse feito em cima da minha linha desenhada, ficaria melhor. Porque eu quero que esse dedo seja maior. Mas nós vamos continuar assim. Eu não vou desmanchar. Certo? Nossa próxima referência vai ser essa costura aqui. Então, a gente tá lá embaixo. Entende? O que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar... Nós vamos colocar ali de baixo de novo, ó. E vamos sair no ponto paralelo daquela linha de costura, ó. Aqui, ó. Nós vamos sair no ponto paralelo daquela linha de costura, ó. Ó, certo? E aqui, nós já temos a nossa marca. Então, nós vamos vir aqui. Olha lá. Nós vamos vir aqui. Lembrando que se eu tivesse feito esse aqui mais pra cá, eu teria esse dedo maior, né, gente? Concordam comigo? É que eu quero olhar o que eu tô fazendo e me passei ali. Mas não tem problema que a ideia é essa, né? Então, agora, você tem essa costura. Você tem essa costura que tá te marcando. Então, você vai lá em... Você vai virar, ó. Você vai lá embaixo e vai inserir a agulha aproximadamente naquela mesma... Na costura, seguindo aquele trajeto, né? E aonde você vai sair agora? Você vai vir com a sua agulha. Então, não pode ser uma agulha muito curta. Você vai sair com essa agulha aqui na frente, ó. Ó, onde você gostaria que você... Onde você vai firmar, né, ó. Onde vai firmar essa linha pra ela não ficar escorregando. Aí, você vem aqui. Pra que que eu fui fazer de linha dupla? Eu gosto de confusão, né? Opa, eu já fiz errado. Saí errado. Que bom. Ó, aqui eu começo tudo de novo, né, Silvia? Tem muitos bons dias. Bom dia, bom dia, bom dia. Peraí, gente. Deixa eu consertar aqui uma coisa que eu fiz errada. E a Magali também. Eu vou voltar. Se deu bom dia, disse que acordou especialmente pra ver tua aula. Ah, é, Magali? Às 16 horas eu vou estar inaugurando o nosso ateliê. Então, aqui, gente, desculpa. Eu tenho que fazer... Eu voltei com a minha agulha pra lá, ó. Porque, na verdade, quando eu inseri nessa outra parte aqui... Onde que eu vou ter que sair? Eu vou ter que sair pra não escorregar. Eu vou ter que sair bem próximo àquela costura. Se você acha que tá bom assim, eu começo com uma linha que não seja dupla. Tá bom. Tá bom assim? Dá pra ver bem aqui. Ficou melhor. Dá pra ver bem? Ok. Porque senão elas não vão ver a linha marcando. Aí, gente, olha aqui, ó. Aquele pontinho que vai segurar, ó. Ó. Ele vai ficar aqui. Certo? Lembrando que se esse dedo tivesse vindo mais... Ah, vocês estão vendo meu dedo branco aqui, ó? Ha, ha, ha. Artista, quem... Eu pinto e bordo. Já fiz umas pinturinhas hoje, por isso que meu dedo tá branco. Então, aqui, a ideia de fazer esse pontinho aqui, ó. A ideia de fazer esse pontinho aqui é que a gente não quer que essa linha escorregue, ok? Então, nós vamos entrar aqui, ó. E nós vamos sair aonde agora? Nós vamos sair lá em cima, na nossa outra marquinha, ó. Que a gente já tinha feito antes. Aí, nós vamos aqui, ó. Nós vamos puxar. Aí, nós vamos vir... A ideia é essa. É vir aqui, marcar o nosso dedo, né? Só que antes de marcar o nosso dedo, a gente vai lá atrás. Tem que sair... Se você quiser, você pode fazer a marcação dos dedinhos ali atrás também, né? Ó. E onde é que a gente vai sair? Nós vamos sair ali de maneiras que a gente vai segurar... Opa! É, Silvio, é muito difícil fazer. Fazer com esse foco sair na costura, marcando a altura do nosso dedo, né, ó. Começou a embolação! Não devia ter feito com linha dupla pra esse povo. Porque a linha dupla, ela escorrega, a linha de poliamida, ela escorrega. Mas a ideia é o quê? A ideia é firmar essa linha aqui, ó. Sair lá embaixo, gente. Eu saí com a linha... Eu saí com a linha na costura. A ideia é vir aqui pra essa linha não escorregar pra cá. Isso vai fazer diferença no dedinho. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou entrar de novo aqui na costura frontal, ó. E vou sair aonde? Vou sair lá na marquinha do dedinho, que eu já tinha feito antes. Olha aqui, ó. Vou sair na marquinha do dedinho, tá vendo? Como a minha caneta marcadora, ela é mágica mesmo? Até caiu no chão. Ai, Jesus! Ha, 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 ha! Peguei! O dedinho aqui já apagou. Porque o desenho do dedinho que eu fiz, eu vou refazer pra vocês verem. É aqui, né, ó. Olha lá, eu refiz, certo? Então, depois que eu travei essa linha pra ela não escorregar, eu saio nesse pontinho. Aqui, ó. Certo? Olha lá. Aí, a gente vem aqui, ó. E vai fazer a mesma coisa. Olha aqui, ó. Então, eu vou sair lá atrás, eu vou sair aonde? Se ficou confuso, porque a linha embolou. Eu vou sair aqui, ó. Do lado dessa linha, na região de costura. Porque eu não quero que esse dedinho, que essa linha que tá marcando esse dedinho, escorregue para cá. Né? Então, o que a gente faz? A gente vai dar a volta aqui, ó. Então, eu tenho que virar, eu vou lá embaixo, mais ou menos na mesma altura que eu quero o meu dedinho, né, ó. E vou sair aonde? Tá lá a linha marcadinha, né? Vou sair aonde? Vou sair aonde? Vou sair aqui, ó. Vou sair na costura. Que agora eu tenho que fazer assim e perco o foco. Agora eu saí direitinho. Olha aqui, vou sair aonde? Olha a agulha saindo ali, ó. Vou sair ali na costura, né? A gente pega essa linha aqui e a gente não quer que ela escorregue. Tá vendo qual que é o objetivo disso daqui, ó? Aí a gente pega essa linha aqui, ó. Certo? E puxa. E puxa aqui, ó. E puxa. Então, o que a gente fez nesse momento? A gente travou. Tá vendo? A gente travou, ó. A gente puxa aqui e nós vamos ter um dedinho. Olha ali o dedinho. Nós vamos ter o dedinho menorzinho, certo? Aí, quando vocês fizerem esse pontinho aqui, vocês podem travar. Vocês vão ter os seus dedinhos mais afundados, mais marcados. Eu já mostro o outro que eu fiz. Feito esse dedinho... Aí, feito isso aqui, que a gente já travou ali, ó. A gente volta com a nossa linha nesse pontinho aqui, ó. A gente volta com essa linha aqui. A gente vai sair... A gente vai sair lá em cima, no primeiro ponto de cima, ó. A gente vai sair aqui, ó. Olha como é que a gente vai marcar o dedinho aqui, ó. Ó, certo? Aí, a gente puxa aqui. Vai tá sempre marcando cada vez mais, né? Você volta no primeiro buraquinho e sai com a linha lá embaixo, né? Ó. Ó, usando a linha poliamida, é bom você usar só um fio de linha. Eu quis fazer duplo pra mostrar pra vocês a marcação. Então, o que que nós temos no nosso ponto final? Nós vamos ter a nossa linha... A nossa agulha pendurada ali e vamos ter aquela linha que a gente começou. Qual que é o segredo agora? Observe que a minha acabou ficando curta. Então, não economize linha. Mas a ideia é exatamente essa. O que que você vai fazer aqui agora? Você vai dar o nó. Você vai dar dois nozinhos aqui embaixo. Olha aqui, ó. Pra poder travar essa linha, ó. Vai dar dois nozinhos pra poder travar essa linha. Então, nós vamos dar um nó, né? Nós vamos dar dois nós. Aqui, ó. Nós vamos dar dois nós. Observem aqui pra vocês verem. E o que que a gente vai fazer agora? A gente tem que vir com a agulha aqui, ó. Voltar naquele buraquinho de saída. E sair lá na... E sair em algum ponto fechadinho. Em qualquer ponto que você quiser sair, ó. Aí, você vem aqui. Você puxa, ó. Pra essa linha morrer. Pra essa linha morrer em qualquer canto. Aí, você vem... E corta aqui. Aquela outra linha que sobrou, você vai fazer o quê? Olha o nosso desenho bordadinho. Você vai fazer o quê? Você vai pegar essa linha aqui. Eu dei o nozinho, porque a linha era de poliamida e ela fica escorregando. Quando eu uso a linha de poliamida, eu não faço ela dupla. Eu vou mostrar o outro que eu bordei aqui. Eu quis fazer dupla. Vou se enxergar melhor e me atrapalhei. Ao vivo é assim, né, gente? Ó. O que que você tem que fazer agora? Você volta lá no buraquinho da sua agulha e vai fazer o quê? Vai vir aqui de novo, ó. Vai levar aquela linha que sobrou no mesmo buraquinho. Vai sair onde você quiser pra morrer com a linha no outro pontinho, onde você quiser. Vai puxar aqui e vai cortar. Então, o que que vai acontecer? Procedendo assim, ó. Procedendo dessa maneira, você vai conseguir dividir os seus dedinhos. Vai ter um dedão aqui, né? Bom, eu vou mostrar o outro que eu fiz, não ao vivo, porque a gente se escorrega mesmo. Olha aqui, deixa eu mostrar pra vocês o outro que eu fiz, porque vocês vão entender melhor. E eu vou repetir agora de novo com o outro dedinho que ficou melhor. Olha aqui, gente. A ideia é que esse aqui é o dedão. Vai ter outro dedo. É importante que você marque essa costura central. E depois que você marque os outros dedinhos aqui, ó, e faça aquela marcação de maneira correta. De maneiras que o seu resultado vai ser esse aqui, ó. Uma sensação de dedos com tamanho diferente. Sendo que você tem que caprichar em quem? Você tem que caprichar no dedão. Alguma dúvida aí, Silvia? Esse povo lindo, maravilhoso. Essas feiticeiras. Não, todo mundo achando bem bonito o pé, a modelagem da perninha. A perninha. Olha o contorno que bonitinho. Muito bondinho. Esse é um presente pra vocês. Vocês podem usar essa modelagem em outras bonecas. Pode usar essa perninha em outras bonecas que você gosta. Assim, toda coleção feitiços com maracolta, você pode usar o mesmo corpo, por exemplo, da boneca Felicidade, da boneca Vitória. Você pode mudar e usar isso aqui também. Vocês estão entendendo, né? Então, o nosso próximo passo agora vai ser o quê? Na nossa boneca estrela, nós temos o quê? Nós vamos que bordar a mãozinha também. Bom, mas pra bordar a mãozinha, você vai proceder exatamente como eu fiz no pezinho. Porém, aqui, é muito importante que você realmente, é muito importante que você realmente trace os dedinhos pontilhados com a sua caneta marcadora, né? Então, olha só. Deixa eu desenhar pra... Ah, importante aqui que você vai começar a marcar seus dedos aqui, ó, dessa altura do dedão, né? Então, você vai marcar, como já tem um dedo que já é o dedão, que é esse daqui. Daqui pra cá, você vai ter que marcar os pontinhos, para que você vai ter que marcar três pontinhos, né? Então, o quê que eu faço? O primeiro pontinho, eu marco naquela altura, eu marco aqui no meio, ó. Depois, eu marco aqui e aqui na beiradinha, ó. Seriam três pontinhos simétricos também. Então, você pode vir com a sua caneta marcadora e você... Agora, aqui, é muito importante que você trace esse risco bem retinho, paralelo ao dedo. Porque se você for entortando pra cá, seu dedo vai ficar torto. Então, você posiciona a sua mãozinha bem certinha, né? E você tem que traçar esse dedo aqui, ó. Ó, gente. Tem que traçar minhas feiticeiras e feiticeiros lindos da minha vida! Que eu amo estar com vocês! Imagina na festa que nós vamos ter hoje. Você vai fazer esses três retinhos, bem retinho. Tem que ser reto e vai marcar os dedinhos da mesma maneira que eu fiz no pezinho. Correto? E olha o que eu vou fazer pra postar minhas mãozinhas. E eu vou desmanchar esse que eu fiz em aula, porque eu comecei errando o dedão, né? Você pode usar pra bordar uma linha de pês-ponto. Você pode usar a linha brisa marrom. Você pode usar uma linha mais clara e depois bronzear, né? Então, aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa aqui tá escura. Eu vou mostrar aqui, ó. O pezinho da boneca estrela aqui, ó. Olha lá. Da que eu fiz. Olha pra você ver. Olha lá o detalhe do dedinho. Aqui a gente faz com calma e marca corretamente, né? Então, olha só pra você ver como fica. A mesma coisa aqui, ó. Deixa eu mostrar a mãozinha. Às vezes, o vídeo não mostra como é real, mas é isso aqui, ó. É fazer bem certinho, né? E, na verdade, o que importa aqui é a técnica. E o que importa é você praticar também, certo? Como nós ainda temos 10, 15 minutinhos, eu vou começar a montar o corpo da nossa boneca, né? Então, lembra que eu pedi pra vocês encherem bem o corpo, bem durinho, certo? Então, nós vamos fazer aqui. Nós começamos a atrasar da nossa aula. O que que nós vamos fazer? A nossa boneca, ela vai ter as pernas articuladas e ela vai ter também os bracinhos articulados. Já mostrei em outros momentos como que a gente faz pra que ela seja articulada. Nós vamos precisar de uma agulha longa para que a boneca fique articulada. E, nesse caso aqui, eu sempre indico pra vocês uma linha bem resistente. Que pode ser a linha encerada, né? Ou, então, uma linha resistente. Que a gente tem esse cordonê também, marronzinho, ó. Que ele tem uma... Ele é bem firme, ele não vai arrebentar nunca. Como eu não tenho a encerada colorida aqui, O que que nós vamos fazer? Nós vamos usar esse daqui, marronzinho. Já mostrei pra vocês que pra boneca ser articulada, você pode ou não usar um botão ao fazer... Ao fazer o... O... Transpassar, né? Essa linha. Aqui, quando a linha é grossa, eu gosto de cortar em bisel, né? Pra passar ali na agulha. Fica mais fácil, né? Então, nós vamos pegar aqui, ó. Eu não gosto de tirar da fonte, pra poder economizar um pouco a minha linha. E nós vamos fazer o quê? Como nós já abordamos, nós vamos posicionar a perna hoje, certo? Os braços serão posicionados da mesma maneira. Olha só como eu faço. Lá no molde, você vai ver uma marcação da correta localização de sua perna. E na hora que você for bordar... Lembrando que nesse modelo, a gente fez uma aberturinha aqui em cima. Nós vamos fazer o encaixe dessa perna ali, ó. Como que a gente vai proceder, né? Nós vamos, inicialmente, começar com a nossa agulha longa aqui, ó. Você vai começar inserindo a sua agulha na parte de trás ou da frente. Não vai fazer muita diferença aqui. Mas se você insere, não pode inserir na costura. Você vem com a sua agulha longa, né, ó. Você vem com a sua agulha longa, né? E vai sair lá na mesma altura. Observem aqui. Na mesma altura. Observe. Não saia na região de costura, né? Aí, você vem aqui e vai atravessar, ó. Você vem aqui e vai atravessar a sua linha, certo? Aí, o que que você vai fazer? Você vai pegar a sua perninha, lembrando do dedão, né, gente? Que o dedão tem que ficar pra dentro e não pra fora. Você vai vir aqui, ó. E vai posicionar a sua perna na altura indicada do molde. Lembrando que a sua aberturinha tem que ser bem pequenininha. Essa minha ficou meio grandinha. Né? Aí, você vai vir aqui. E como você saiu na frente ali, ó. Você saiu nas costas, aliás. Que aqui é a frente da boneca, você saiu na parte de trás da linha. Você vem aqui e vai inserir. Você vai inserir lá e vai sair na perna, na região de trás. Deixa eu posicionar aqui. Aí, eu venho com a linha. Olha aqui, ó. E vou posicionar a minha perna aqui, ó. Vou posicionar a perna aqui, certo? Nesse momento, a distância que você vai dar daqui até aqui, é mais ou menos a distância que você manteve naquela costura ali do corpo, certo? Nesse ponto aqui, quando você usa uma linha resistente, não há necessidade de colocar um botão. Você vai colocar um botão se você desejar decorar. Neste caso aqui, eu não vou colocar botão pra você ver que o efeito fica muito bonito também. Então, eu atravesso com a linha. Observem, ó. Que essa distância aqui, olha que bundinho vai ficar o acabamento, porque essa linha já é bonita, né? Aí, a gente vem agora com a agulha, né? E nós vamos aqui, ó. A simetria é dada agora, ó. Olha a distância que eu tenho de uma linha. Aqui, ó. Olha a distância que eu tenho, mais ou menos, a que eu coloquei ali, ó. E como a agulha é reta, ela te permite. Então, a perna já tá pendurada aqui. Como se essa perna fosse um botão. Então, a gente vem aqui, ó. Então, não há necessidade, porque como a agulha é longa, o tamanho desse corpo permite, você pode deixar até essa perna solta. Mas o importante é que agora, quando você for sair, atravessar a agulha e sair lá no outro lado, olha ali. Você tá saindo próximo àquela, mantendo aquela distância e próximo a essa linha. Aí, você vem aqui, ó, 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 ó. Aí, você já vai ter o que ali? Você já vai ter, ó, a perna posicionada, tá vendo? Como você manteve simetria de altura aqui, agora você vai costurar a outra perna. Aí, o que que você vai fazer? Você pode marcar esses pontinhos de entrada e saída. Você vai inserir a sua, no molde, a gente, a gente tem a marcação ali da altura da perna ser costurada no corpo. Porque aqui você pode costurar a perna, a coxa, um pouquinho mais pra cima ou mais pra baixo. O importante é que essa saída aqui seja a mesma altura da outra perna, né? Você pode costurar, mas pode ser um pouquinho pra baixo, um pouquinho pra cima. O importante é ser igual, ó. Como se fosse um botão, repetindo, eu vou manter a mesma distância aqui. E vou sair com a agulha, a agulha, ela é bem firme, né, gente? Essa agulha aqui, ela é bem firme. Porque a gente encontra algumas agulhas longas no mercado, que elas são meio maleáveis, né? Então, às vezes, você não sai onde você quer. Mas com uma agulha bem firme, essa agulha nós temos no nosso site. É uma agulha longa, certo? Aí, a gente saiu aqui, correto? Que que a gente faz agora? Agora, a gente pode vir aqui da fonte da nossa linha e puxar um pouquinho. Olha lá a agulha se aproximando, ó. A gente tira a agulha da linha pra economizar a nossa linha. E a gente dá uma puxadinha aqui, ó. Pra sobrar aqui o tanto que nós vamos precisar pra dar os nossos nós. Aí, a gente vem aqui, corta um tamanho mais ou menos do mesmo tamanho, ó. Então, o que que nós vamos ter aqui? Essa é uma maneira simples de você costurar as suas perninhas. Porque você, sem precisar de firmar as pernas. Você vai trabalhar apenas com a simetria. Olha ali, ó. Aí, o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos vir aqui, ó. Por isso que aquela aberturinha que a gente deixou aqui é importante ser pequenininha. A gente vai vir aqui, ó, e vai amarrar o nosso nó. Então, trabalhando com uma linha encerada ou com uma linha firme como essa, o que que nós vamos estar fazendo? A gente aperta bem, nós vamos estar criando, nós vamos estar aproximando. Olha como a perninha vai ficando justa do outro lado. Então, a gente vem aqui, ó, e aperta bem, ó. Aperta bem. Olha como tá ficando franzidinha aqui. E franzidinho do outro lado também. Pra que essa perna fique bem firme do jeito que você escolher, certo? Pode ser um pouco mais, um pouco menos. Aí, você vem aqui e deve dar uns três ou quatro nozinhos, assim, dá pra um lado, dá pro outro. Como essas linhas são bem resistentes e enceradas, o que que vai acontecer? Isso daqui, ó, não vai se romper, ó. E nós vamos ter, nós vamos ter a nossa boneca articulada, né? E aqui, ó, e você pode fazer assim também. Você vira assim, ó, pra dar pros nozinhos ficarem mais resistentes, ó. Então, você vem aqui, olha lá, capricha mesmo. Olha aqui, gente, capricha mesmo, tá vendo? Aí, você vem, corta, não muito próximo, né? Deixa só, corta assim, um próximo necessário pra você fazer assim com o seu dedo, ó, e embutir aquela costura. Então, olha só. Nós vamos ter aqui, ó, a nossa boneca com a perna articulada, ó, que bonitinho, né? A perna vai tá articulada. E se você fez a sua aberturinha bem pequenininha aqui, ela, mesmo que ela articule, você aperta bem aqui, ó, aquela aberturinha, ela vai ficar escondidinha. Então, nós temos uma boneca articulada, né? E lembrando que o dedão, ó, olha lá o dedão, o dedão tem que ficar pra dentro, né? Deixa eu voltar aqui, entender? Gente, pra poder passar o bracinho, eu já mostrei em outros vídeos, é exatamente a mesma coisa. E o que é que nós vamos fazer na próxima aula? Na próxima aula, nós vamos costurar a cabeça aqui no pescoço. Eu vou ensinar vocês a costurar. Nós vamos, na próxima aula, também, nós vamos finalizar o corpo da boneca, fazendo o nosso penteado com a técnica de feltragem a seca, e vamos pintar o rostinho dela também, e teremos a nossa boneca estrela. Deixa eu voltar aqui, pra mim poder despedir desse povo lindo, 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 lindo! Linha da minha vida! Eu sei que eu me embolei ali no início, porque a linha de poliamida, ela é uma linha que escorrega, ela é bem resistente. Pra bordar o dedinho, basta você usar só o fio, certo? Quando uma linha, é... Às vezes, às vezes, você não tem nenhuma linha de pesponto, uma linha mais resistente, você pode usar a sua linha de costura normal. Eu, às vezes, uso. Trabalho duplo. Aquele nozinho que eu dou no início é pra que a linha não... Que ela se mantenha sempre unida e dupla, né? Na hora que eu puxar. Como a linha de poliamida escorrega um pouco, Se você for usar a linha de poliamida, use apenas um fio, porque aí não vai ter esse problema. Gente do céu! Eu acho que eu tô nervosa. Eu vou despedir. Olha lá! Vocês têm que compartilhar, porque a gente precisa ter 200 pessoas ao vivo pra gente fazer o sorteio. O sorteio das nossas revistas lindas, maravilhosas, que vocês já conhecem. Acompanhe nas nossas redes sociais as nossas promoções. E eu comecei o nosso vídeo hoje falando como eu estava ansiosa e nervosa, porque hoje, dia 18, quinta-feira, às 16 horas, nós teremos a inauguração aqui da nossa casa de bonecas em Caxias do Sul. E eu espero por você, que além de dar uma voltinha comigo na nossa casa, vai conhecer todos os produtos da Feitiço de Pano, vai conhecer muitos dos produtos que nós temos no site, ok? Então, eu espero por vocês hoje, às 16 horas. E bora compartilhar pra nossa festa ser bem animada! Porque daqui a pouco eu já vou começar a passar o meu batom e vou vestir a minha roupa nova de boneca pra vocês conhecerem o nosso espaço. Lembrando que o feitiço é ser feliz! Um beijo pra todos vocês! E pra você que tá aí no canal do YouTube me assistindo, meu nome é Mara Couto, eu sou designer da Feitiço de Pano. Há 18 anos eu sou enfeitiçada pelo mundo das bonecas. Gosto de mostrar pra vocês todos os detalhes. Porque detalhes são feitiços e feitiços são detalhes. Até o nosso próximo programa! Beijos e feitiços!